Caraca, eu tinha sido amizade de mim com o Matheus, que mimada. Olha o recalque, gatinha. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, Zaneze. Pera um pouquinho. E vovó Monique, vovó Monique botocada, na minha mãe, você não trisca enquanto eu não estiver perto. No programa da tarde você ficou beliscando minha mãe, agora eu tô do lado de fora. Eu quero ver você, vovó Monique botocada, cheia de botox, sua múmia, triscar na minha mãe, eu do lado de fora. Eu quero ver você e sua filha fresca, mimada. Eu queria você, vovó Monique, não essa cabeça fraca lá dentro, no reality comigo. Eu queria você, que pode ser protegida da Record, mas eu queria você lá comigo no reality. Não essa cabeça fraca, fofoqueira.